Fala aí rapaziada do canal, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada E hoje mais um episódio da nossa série de destruição em quatro rodas Se você gosta dessa série aí mano, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho E passa no canal do Leonardo que tá aqui na descrição agora, beleza? E hoje eu tô com o Leonardo, né Leonardo? Dá um salve aí mano, tira o óculos Tirei mesmo, ah tirei mesmo Seguinte rapaziada, hoje a gente tá aqui com dois super monstruosos, né mano? A gente tá aqui com a Lamborghini e com... Então tá, então vamos lá, ó a Ferrari naquele pique, velho, ó Painelzinho digital, analógico e no volante, ó Um dos melhores carros convertidos, muito bem E a Lamborghini, é uma Lamborghini Huracan, beleza? Agora eu não lembro o ano dela, só sei que ela tá meio bugadinho o volante na perna aqui, ó Cala a boca, mano! Aí o Felipe usa ela e esse carro aqui é o da Nicole, beleza? Ó Tchais, vai lá do outro lado lá, o gayzinho de merda Vai tomar um pau, vai tomar um pau O ano dela é 2013 Não ligo, não te perguntei Não é 2013, não, essa Huracan é diferente Esse modelo do Huracan é 2013 Eu tô apagando meu ar-condicionado aí? 3, 2, 1 e Vral 1 a 0 Eu fui parar, mas não dá Eu fui apertar o bagulho e aí ele voou, mano Aí na hora que ele voou eu ergui sem querer Aí na hora que eu ergui você passou bolado Que medo É, mas o Ferrari Mas já tem que fazer e força nenhum Opa, coloquei upgrade sem querer Eu quase coloquei também É, mas tem que tomar cuidado com isso aí Já vou ficar até aqui no Repair Pode vir Não, pode vir não, peraí Pode vir Eu até confi no seu ADB, estava ativo É, porque, né É, eu já fui lá Ai, caramba Ah, aí, cadê o Z? Ah, eu pulei Eu apertei o 9 sem querer vir parar na água Ah, 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 ah Deixa eu dar um Repair 1 a 1 o time masculino, né O time masculino empatou Pode ir, né Mano, deixa eu só ver se eu não tô com coisa Porque eu participei do vídeo do Felipe O Demange Não, não é o Demange É o Powerbush, mano Não tá não Essa Lamborghini tá deslizando demais Pode vir Essa aqui, esse Ferrari também Você aperta o 9 aqui e ela sai de lado Caramba Não, não precisa nem apertar o 9, olha lá Eu não faço nada, ó Tipo, eu só acelero e ela sai de lado Ô, sabe onde a gente foi? A gente fez o primeiro Aham No começo Tô aqui O problema é teu, perdeu Você tá usando F2, você é um baita ladrão Ah, eu sei onde é que você tá, peraí Ah, agora eu der coisa Ah, agora eu der coisa Vambora pra lá Derrepar Derrepar, cacete Ah, não confio em você, mano Eu falei que você não ia mais participar Esses episódios Porque você rouba Eu não tô roubando mais Não confio Pode vir já Pode vir você Ó, 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 ó 2 a 0, eu acho que não, eu tô aqui ainda Ah, você usa o 9zinho pra voltar Ah, cada um tem suas mães, eu caio aqui embaixo, vem Eu tô aqui já E sem nenhum arranhão Deixa eu ver se eu até não usei o motivo Eu tô até aqui, tá? Vem Terce Terce Meteu o pezinho A Ferrari aqui vai ser bom pra fazer drift Não liga, eu não te perguntei Tenho fimose, sim, não ligo Mano, sai essa música Bom, uma música que me brudou na cabeça Foi aquela da MC Loma, sabe? Aham Tá doido, hein? Oh, deu repara no hamburguino aí? Não Olha que ela é indestrutível Não, ela é, tá quebrada, olha o para-choque dela saindo Ah, só, mas tanto que eu bati, olha aqui o meu estado da minha Ferrari Tanto você bate, você bateu uma vez no meu carro, filho, aí, ó Eu tô te levantando Cadê você? Ó, tô sem as mãos Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô ainda no ar, olha onde eu tô Eu tô, não cai na água ainda Aí, cai no chão Cadê? Deixa eu te dar TP no seu Deixa eu te dar TP em mim, cacete Ah, você tá aqui do outro lado, nossa Onde você fez a destruição lá da Paraty? Ó, ai Lembra? Aham, lembra Cadê a sua parada? Agora eu não pago Agora já é? Caramba, mano, eu dou uma partida no sexto voa longe pra caralho Vem aqui, vamos, vem aqui onde ela tá, vem aqui, vem aqui Tá, vou dar TP, eu não sei Vem, vamos lá, vamos lá Rapaziada, vamos que vamos A gente tá com a meta de 10 mil inscritos até o dia 15 de julho, beleza? E meta no canal do Natan, mano Sem inscritos, beleza? É nóis, vai Arruma o carro Tá arrumei! Ah não, pra mim tá quebrado Mas já arrumei, ó Vou dar reparo de novo Pra você tá arrumado ou tá bom? Não cai na água Ah, aqui onde a gente tava Eu fui parar lá É, capotado Vou aí, eu tô enei, eu tô enei Eu tô aqui, já Ah, não tem mais frente a minha Ferrari É, eu tô vendo Vai, eu tô aqui da TP onde eu tô Nem vou dar reparo aqui mesmo Meu carro também tá quase sem a frente Não! Merda! Olha isso aqui, velho Olha a frente da minha Ferrari Tá pegando o show Parece que o cara é baixado, pá Passou no show Tá o Chora Boy, mano Ó, vem Galera, tá aí, mano Pedindo pra mim trazer a vida do crime, beleza? Tá em andamento o bagulho naquele pique, certo? Tá aquele estilo Já tá sendo produzido aí já, né? Naquele pique O roteiro já tá sendo criado Só falta gravar mesmo Não, 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 não Não, de novo Tô voando Time masculino Tá ganhando, né? É, realmente nem deu pra me tentar voltar É, tá 2x2, né? É Não 3x2 É Valendo Time masculino Ganhando Ganhando Você nem tá me vendo Time masculino Eu tô ganhando, né? Eu tô ganhando Lógico que não O que você tá ganhando? Seu carro pra mim tá todo destruído, mano Pra mim não Pra mim tá inteiro Ah, então é o que importa Você tá pro seu inteiro O foda é que, tipo assim Eu e ele A gente pode ficar Batendo Se batendo Que não vai adiantar Porque o motor é atrás Ou seja, a gente tem que se bater Atrás, né? Aqui é alguma parte Você pega em mim, velho Você voa Ai, errei Errou nada Pra mim é que eu errei É minha frente Que tá muito baixa Olha lá, olha lá Eu te levanto Eu também te levanto Quando o carro tá original Eu te levanto Meu carro tá original Não, quando o meu carro tá original Tipo assim A frente Eu ia ficar louco do teu lado Eu dei uma leve baixada No meu carro Você é que me entende Ah, pode isso? Não Não fiz nada Pode É, eu já falei O que não pode é usar coisa Oh, upgrade É, destrutivo e upgrade O resto pode fazer Trocar a roda Ó, e que carro? Olha aqui, ó Ferrari assim, ó Jogadinha Olha o Lamborghini, filho No chão Ó Ah, Ferrari é melhor Ai, que dó Bem, fica De uma resinha Uma Hilux aqui, ó Levanta Ah, Hilux não levanta não, velho É, Hilux só capota O que que ele levanta? Lógico que é aí, ó Trouxa 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 Cadê você? Tô voltando Tô aqui no meio dos caminhos com container Eu já tô indo por aí Eu usei o nó Tô ajudando a sua estratégia lá Cadê você? Não sei não É, maluco Tá aqui, ó Nossa, meu Deus Pra ver um susto Pra ver, você tá pensando Tá concentrado Eu não caio na água Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Aqui pra mim ele tá novinho, mano E pra mim o seu tá parecendo uma latinha Não, aqui agora Aqui pra mim ele tá quase parecendo uma latinha Já tá indo Vai levantar, vai levantar Vai usar o nó, meu irmão Olha lá Ih, não vai dar certo Não vai dar certo Cadê ele? Tô caindo Tá usando o nó Não vou cair na água É, eu não caio na água Chupa Que aqui sabe controlar Sei não Eu acho que você tá usando F2 Não sei, te juro Porque no alto não dá pra te ver, né Você tá virado? Eu capotei Ai, que merda Que merda Que merda Ai, velho Tô calma Se capota Se capotou Esse aqui tá disputado, hein? Você nem sabe onde eu tô Nossa Ô, aquela cena do Veloz Furiosa Você nem sabe onde eu tô Você nem sabe onde eu tô Você nem sabe onde eu tô Não Trouxa Corta Ele foi disputado Mas quem levou Fala Lamborghini, meu irmão Então foi isso, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece, mano Senta o dedo no like Se inscreve no canal Quem participou desse vídeo aqui, mano Foi o Léo, mano Dá um salve Ferraro é melhor Salve É isso aí, mano O canal dele tá na descrição Passa lá e coloca a hashtag Vim pelo Rayan Beleza? Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Força e fé e muita atitude Um microfone velho pra dar aqueles hack E muita paciência pra aguentar a zoação dos moleque Ele zoava, só sabia da risada Falava que os meus trampos só rendia palhaçada Mas graças às palhaçadas hoje são 500k De inscritos até quem me criticou Tá vindo me elogiar